Olá, eu sou a Lizzie e hoje eu vou mostrar como eu fiz esse aquário cruzeiro de neve inspirado na casa mágica da Gabi. Vamos viajar... num cruzeiro das neves! Gatástico! É um navio cruzeiro! Vou começar com um aquário vazio. Sereata leva a Gabi o Pant no SOS Sereata para um cruzeiro de neve. Então eu quero que o meu aquário pareça congelado como o Polo Norte. Para isso, preciso de tinta branca e uma esponja. Opa! Agora vou mergulhar a minha esponja na tinta branca. Agora vou fazer isso no vidro! Estou fazendo nas bordas, então parece vidro congelado. Estou usando a tinta que eu já tenho para tentar fazer parecer que está realmente congelado. Não muito grossa, já está tão bonito! Uau! Parece uma janela de inverno congelada. Para fazer o meu aquário parecer o oceano, estou colocando pedras azuis no fundo. Uau! Está tão bonito! É como uma cachoeira! Despeje tudo! Está tudo aí! Vou colocar uma foto do SOS Sereata na parte de trás do tanque, então parece que está flutuando sobre o oceano. Então vou pegar um pedaço de fita e... Agora sim, bem assim! Agora o meu peixe pode embarcar no SOS Sereata com a Gabi! Não seria um cruzeiro de neve sem as calotas polares. Então vou adicionar um pedaço de coral branco ao meu aquário. Agora vou colocar... Perfeito! Parece uma calota polar! Pelos cavalos marinhos! Está gatástico! It, urso polar e o gatuno fazem um iglu arco-íris. Quero fazer um para o meu peixe. Para fazer o meu iglu arco-íris eu vou usar essa caverna de aquário, pedras coloridas e cola para aquários. Vou colar essas pedras coloridas na caverna para fazer parecer o iglu arco-íris. Está muito bom! Vai parecer o iglu do Peach e do gatuno! Tudo pronto! Agora eu posso colocar o iglu arco-íris no meu aquário. Pronto! Tão fofo! Meu aquário está tão legal! Parece que o SS Sereata está flutuando sobre o oceano. Agora eu vou colocar água com cuidado no meu aquário para poder colocar os meus peixes dentro. A água está no aquário. Agora é hora de colocar os meus peixes. Olhem os meus peixes! Uma delas se chama Estrela. Isso significa estrela em espanhol. E a outra é Fishy Squishy. São muito fofos! Ok, peixes! Vocês estão prontos para embarcar no SS Sereata? Eles chegaram e adoram a colota polar. Agora eu vou acender a luz. Uau! Isso é tão bonito! Parece o oceano! Eles adoraram sua nova casa! Eu me diverti muito hoje fazendo o meu gelástico aquário cruzeiro de neve! E espero que tenha se divertido assistindo! Para mais diversão, assista a Casa Mágica da Gabi na Netflix! Dream World! A Casa Mágica da Gabi! A Casa Mágica da Gabi! Obrigado.